Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem e sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Amazon RG Pixel 1.0.1 E bom galerinha, no último episódio a gente conseguiu derrotar o nosso primeiro treinador lendário E eu nem acreditei naquilo, velho, sério Na hora que eu derrotei aquilo eu nem... Meu Deus Ah mano, olha lá, olha lá Ah por que Deus? Por que? Eu tô colocando minha intro aqui, por que Deus? É um suicune Ah mano, eu não vou ir lá, mano Eu não vou ir lá, mano Ele deve estar por aqui, ó Ele deve estar por aqui o suicune, tipo No máximo, tá ligado? Vou lá pra trás Mas eu não vou atrás não, porque eu já tenho um suicune, mano E eu não gosto tanto do suicune, mano Um bit, o homem é suicune Aí beleza Bom galerinha, eu vou mandar o salve aqui de hoje Lembrando, se você quer aparecer aqui no cantinho dos salves Deixa o like agora aí no vídeo E essa senhora do lado aqui é que eu tenho aqui no meu inventário, tá? Por isso que eu venho pra cá Tá, vamos lá então, mano Deixa o like agora no vídeo Demorou? Deixou? Deixou o like? Deixou o likezão? Então agora eu posso mandar o salve de hoje Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar aqui, galerinha Vamos lá Bom, hoje eu vou te achar mais dois vídeos além desse, galera Então fiquem ligados aí no canal Demorou, galera? Então vamos lá, deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Primeiro é o spider léu Será que eu dei o spider léu? É o spider léu, beleza Ah, mano O nome do cara é Danoninho Você tem Danoninho em casa? Ai, quem deu piada digita o, mano Ai, tá E o último aqui é o Rodrigo Opa Rodrigo San Beleza Bom, o que eu quero fazer no episódio de hoje, galera? Lembrando, se você quer aparecer no cantinho dos inscritos Deixa o like aí Demorou, galera? Não esquece que, mano Só vai aparecer se você deixar o like Demorou? Bom O que eu quero fazer no episódio de hoje? Eu quero tentar derrotar de novo O primeiro treinador lendário ali Pra você conseguir mais algumas Master Ball, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo derrotá-lo Deixa eu vir aqui Curar aqui, ó Curar, curar, curar Porque, mano Se a gente tiver Master Ball Vai ser muito mais fácil Da gente pegar lendários com a nature boa, tá ligado? Tipo, não pegar só Meu Deus Por que que você tá assim, o vizinho? Por que que tá assim, o vizinho? O que que fizeram com você, meu amigo? O que que fizeram com você, meu amigo? Tá, vamos lá Vamos lá, né? Tá, deixa eu mandar um Shadow Ball nele Ótimo Mais um Shadow Ball Boa Agora um Ares Fair Beleza Matei Beleza Agora é o Red Gigas, né, mano? Vocês falaram que se eu mandar um Ares Fair Que é o ataque Ai, machucou Se eu mandar um Ares Fair Vai dar Vai dar um dono legal nele Vamos dar um Recover Não mata Não Beleza Agora um Ares Fair Ótimo Vai matar Matou Beleza Tá Beleza, matou Tá, vamos lá Nossa Espanou uma Meu Deus, mano Tá espalhando um monte de lendário Hoje Recover Ó, mano Eu tô errando, mano Eu tô errando isso daqui, mano Eu acho que eu tô errando alguma coisa, mano Beleza, vai Leva Beleza Beleza Eu errei a combinação que eu fiz no último, mano Eu errei A combinação que eu fiz no último É alguma Mano Eu não tô entendendo a combinação que eu fiz no último Eu não lembro, velho Calma, calma Vou tentar de novo Vou tentar de novo É, mano Eu tenho que fazer a mesma combinação que eu fiz no último episódio, tá ligado? Pra dar certo Pra, pra gente realmente ganhar, velho E spawnou um lendário se eu não sei aonde, mano Mas beleza Vai Vou tentar da última vez Se não der certo Eu vou abrir o Luke Pixelmon Com uma só, velho Com uma Com uma coisa só, mano Beleza Aí eu dei o Shadow Ball Demorou Ok Acho que aqui, ó Eu usei o Shadow Ball nele, ó Vixi Errou tudo, mano Boa Não, não, não Calma Recover Recover Beleza Beleza Agora um Outer Sphere Ah, ele tá matando, mano A minha coisa Ele tá matando o meu Mewtwo muito rápido, velho Future Sight Ah, ele errou o Future Sight, sério Calma Recover Ótimo Boa Boa Agora o último Euro Pump Vai, vai Acerta Acerta, Luger Boa Boa Agora o Raikwaza O Raikwaza A gente vai trocar pelo meu Raikwaza Por que pelo meu Raikwaza? Que a gente vai dar um Dragon Dance Beleza Agora o Tree Não, velho Eu fiz tudo errado, mano Porque o Raikwaza é a peça Foda-se Não quero mais brincar disso também, não Foda-se Deixa eu fazer o Luke Pixelmon Positivo aqui E dá nada não Ah Cagar, mano Eu não lembro o que eu fiz, mano No último episódio Deixa eu pôr aqui as minhas coisas Também joga fora É isso Joga fora É isso Ah Foda-se Ah Bagulho chato Tá ligado Tá Vamos abrir agora Vai Se vier alguma coisa legal Eu capturo Se não, não Vai Um Kabuto Coisa pra fazer pão Tempo Ô Tempo Eu acho que é a coisa que mais Me irrita nesse joguinho Viu Eu acho que é a coisa que mais Me irrita nesse jogo Vé Sério Nossa Não tem coisa mais irritante Do que templo, mano Ô Você faz a Luke Pixelmon Você faz o negócio Pra vir essa merda Desse templo Tá ligado Ó lá E na Caba E na Caba Ah Meu Deus do céu Viu Tá, vai Continuar abrindo aqui Aqui Não quero Também não quero Caraca Não é vir um lendário Hoje que eu tenho Master Ball Não é vir um lendário É isso, né Braviária é um Pokémon Zika, velho Eu acho ele muito louco Não sei Esqueci o nome dele Tá, não é vir um lendário hoje É sério Dois Onix seguidos Holy, mano Qual que é a probabilidade De vir dois lendários seguidos, mano Ô Sério, mano Ô Ô Isso daí tá tirando já, né, velho Tá tirando já daí Daí Olha lá Aerodáctilo Acho que eu quero com aerodáctilo Isso me irrita Isso me irrita De uma maneira Que vocês não estão ligados, mano Templo me irrita De uma maneira Que vocês não estão ligados Vamos lá Tá aí Roll, roll Hum Hum Será? Pegar, pegar, pegar Ai, tem que trocar aqui o negócio E aí? Pegar o roll roll Ou não pegar o roll roll? Puts 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 Agora eu não sei, velho Psyche Beleza Vamos ver os ataques que eu rouro tem Ah, matei Puts Eu sou um azarado do caralho, velho Meu Deus Meu Deus, mano Por que que eu sou assim, mano? Não, eu rebentei o roll roll E um hit, mano Por que que eu sou assim? Coelho O que eu quero com coelho, mano? Um ovo de dragão O que eu quero com ovo de dragão, mano? O que eu quero com essa bolinha aqui, mano? Articuno Ah, mano Eu não vou pegar o Articuno, não, velho Não acho um Pokémon tão forte Sério Se eu tivesse várias no Master Ball Qualquer probabilidade De acontecer aquilo Me diz Quando eu vou fazer de 100% agora Não, não vou, não Vai, vamos lá É as últimas Vamos lá Misericórdia Por que, mano? Por que que tem que vir um templo? Por que, mano? Eu não entendo Por que que tem que vir um templo, velho Eu não entendo Não Meu Deus Veio um templo Em cima do templo Não Não, legal Pixelmon Você É um negócio que balanceia bastante As Pixelmon, né? Você é Fera, né? Pixelmon É falar lá Um templo em cima do outro Que coisa bonita Caiogre Uh Caiogre Ah, vai matar o Caiogre Mano Vai matar o Caiogre Vai matar o Caiogre Vai matar o bichinho Cadê o bichinho? Cadê ele? Cadê ele? Não, não, não Calma, calma, calma Não, Caiogre Aguenta, 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 aguenta Aguenta, aguenta Que eu vou tacar o Master Ball Eu vou tacar o Master Ball Se eu achar você Calma, calma, calma Cadê você, Phil? Cadê você, Fion? Fion, Fion, Fion Ah, ele morreu, mano Ah, ele morreu, mano Ah Ah Não morreu Ah, mano Eu sou muito azarado Será que ele tá aqui? Eu tô ouvindo alguma coisa Morrendo, mano Oh Eu sou muito azarado, velho Sério Sério mesmo Eu sou um dos caras mais azarados que existem No Pixelmon, velho Sério, mano Não existe cara mais azarado que eu Outro home, home, mano Vai Calma Calma Não mata Beleza Beleza Ultraman Quase dei misclick Quase dei misclick No No coisa Vou tentar algumas Ultra Ball, mano Você não deve atacar o Master Ball Ali o Kyogre Ali o Kyogre Calma, 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 calma O Master Ball Não dá nada Não dá nada Não quero saber Vai, 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 vai Ficou, 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 ficou Ficou, ficou, ficou Ficou, 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 ficou Ficou Ih, Kyogre Cadê, cadê, cadê Cadê Aqui, 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 aqui Salvei ele Salvei ele Beleza Ui, machucou Ah, matei Por que que eu salvo ele Pra matar, mano Pra matar Um dinossauro Agora não adianta eu ficar A ficar abrindo também Não adianta eu ficar abrindo Mais o Luke Pixelmon Por que, galera Porque eu gastei a minha Master Ball Mano, eu gastei a minha Master Ball Então o que que eu tenho que fazer Eu tenho que tentar derrotar Esse desgranhento aqui do Izinho, mano Deixa eu vir aqui Beleza, realei, realei Ótimo Vamos largar tudo aqui, ó Tudo aqui, as Luke Pixelmon Que daí eu nunca fico carregando isso, mano Fico com o inventário cheião, velho Agora vamos tentar derrotar ele, mano Vai Tá de leftovers Tá Então vamos Vai, é agora Vai, agora ou nunca Vai Beleza Ixi, joguei tudo errado Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ok Primeiro Shadow Ball Beleza, foi efetivo Agora Shadow Ball Ótimo 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 Agora Aura Sphere Beleza Nossa, foi crítico, mano Ele foi Ele gritou, mano Não mata Recover Até recuperar tudo Até recuperar tudo Recover Boa Nossa Nossa, mano Para de gritar, mano Para de gritar Red Gigas, mano Misericórdia Que bicho chato, tio Beleza Agora toma uma Orisfer Na sua cara Não mata Não matou Beleza Beleza Mais um Recover Beleza Não mata Beleza Agora você já era Beleza Tchau, Red Gigas Seu otário Beleza Agora o que ele vai mandar pra gente Uns hábitos Recover Beleza Agora um Psych Na cara do Beleza Outro Hum Tá Beleza Beleza Já levamos dois Com o Mewtwo Era pra ter levado mais, né Por ser um Mewtwo, né Vou jogar a Latina agora Vou dar um Charm E agora um Psych Choque na cara dele Nossa, nem foi tão efetivo Vou ter que dar Recover Recover Ótimo Agora mais um Psych Choque Tchau Agora Raikwaza Agora Que o bicho vai pegar Calma Hidropump Não foi tão efetivo Aeroblash Vamos ver se Aeroblash Pega dele Hum Também não Recover Tileus Orest Deixa eu dar um futuro Psych Nele Deixa eu ver se pega Hidropump Vai, pega, pega, pega Pegou quase nada, mano Aeroblash Vai, pega Pegou Boa Boa Pega, 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 pega Boa Boa, boa, boa Mais um Beleza Beleza Levamos Ele tem um Deoxys Mano Nossa Eu quero muito ele Mano Mano Esse cara aí Eu quero muito Esse Deoxys Eu quero muito Deixa eu ver se ele é forte Futuro Psych É, ele é de defesa Lembra Ele é de defesa Esse tiozinho aí Então ele não vai dar muito dano Mano Esse Deoxy é de defesa Ele não vai dar muito dano Vou fazer o seguinte Vamos ver se é de defesa mesmo Vamos ver se é de defesa mesmo Vamos ver se é de defesa mesmo Dragon Dance Outrage Tchau Beleza Rejás Tchau Ganhamos Ganhamos a Master Ball Ganhamos a Master Ball Já sei como Mano Como ganhar dele Sempre quando eu quiser Mano Nossa Vai ser muito bom isso Vamos ver se eu consigo ganhar novamente dele Vamos ver se eu consigo ganhar novamente dele Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mas vamos lá Beleza Beleza Exército de expressão Shadow Ball Ótimo Outro Shadow Ball Beleza Mas não Shadow Ball Beleza Beleza Me forço Não quero Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Vou dar uma Oris Fire nele Beleza Ele vai me arrebentar aqui Vou dar um Recover Ótimo Tá Minha F. Thomas vai curar Vou dar outro Recover Beleza Agora tá suave Agora tá uma Oris Fire na cara Beleza Agora eu vou ficar bem na vermelha Aí eu vou dar outro Recover Ele me matou Desgraçado Eu tinha que ter levado ele Essa eu não vou conseguir ganhar Fica vendo Beleza Já foi Agora Zapdos Zapdos E drop up E drop up na Desgraçado Dragon Dance Outrage Joguei errado Joguei errado Ai meu Deus do céu É complicado ganhar dele Galera Tem que fazer as combinações Certinha Pra você ganhar dele Mano Senão não dá Mas bom galerinha Será que eu abro Eu vou abrir mais Cinco look pixel bom Vai Mais cinco só Só cinco Cinco E nas cinco Eu vou deixar cem por cento Não Não faz tanta diferença Vai Vou abrir essas cinco aqui Mano Esse uizinho é chato Você tem que jogar Certinho Pra você ganhar dele Sério Se você não jogar certinho Você não ganha Sério Se você não jogar certinho Você não ganha Ai temple Temple Batata Sério Isso Golurk Isso E temple Não não De lei Não não De lei né De lei Tempo Tá Deixa eu ir ali mano Só pra ver que Nature que é o meu Hoho agora mano Eu gastei a minha Master Ball Quero ver que Nature que é dele mano Pro Hoho ser um Pokémon voador mano Eu não sei o que é bom Pra ele Nunca cheguei A treinar sério Um Hoho mano E cadê o PC que tava aqui mano Ah eu perdi o PC mano Ah sério isso Que eu perdi o PC mano Ai meu Deus do céu Ah eu vou ter que fazer um PC depois Bom Galerinha Eu vou finalizar esse vídeo por aqui então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o like Por aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Se você não for assistir o canal Se inscreve Que é no botão de inscrever-se Aí beleza E é isso aí galerinha Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado